Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Nós estamos iniciando aqui no nosso canal um pequeno telejornal. Eu vou te trazer informações atualizadas e vou verificar todas as informações que eu colocar nesse nosso telejornal para ver se não há nenhuma fake news. Então, em tese, tudo que eu falar aqui será verificado. Eu perguntei para o pessoal, vocês gostariam de informações atualizadas? A vida como ela é? As minhas opiniões sobre esse caso? Os inscritos responderam lá no Instagram. Então, eu resolvi fazer esse pequeno telejornal. Coronavírus e a vida como ela é. A primeira notícia que aconteceu no dia de hoje foi que São Paulo registrou duas mortes pelo coronavírus. Só que, tão ruim quanto essa primeira notícia é que 20% dos casos são considerados graves. O STF recomendou a soltura para presos com mais de 60 anos. Ou seja, era o que eu temia. Daqui a pouco essa bandidagem toda vai começar a sair dos presídios. Vão começar pelos casos mais leves, crimes não-mediondos, criminosos idosos e, daqui a pouco, bandidos com mais periculosidade estarão batendo a nossa porta. Claro que isso é uma medida para conter a propagação de vírus, porque eu fico pensando, imagina se o coronavírus invadir um presídio. A situação já é terrível lá dentro. Imagina tendo coronavírus, o contágio, o caos que seria. O que nós iremos fazer? Então, a minha dica para ti é, afie os dentes do teu cão de guarda, tome todas as medidas de segurança na tua casa e reze para que o pior não aconteça. A Itália registrou hoje o maior pico de mortes. Foram 475 mortos num único dia. Infelizmente, esse era um recorde que eu não gostaria de estar falando aqui para você. Conjuntamente com essa triste notícias, eu tenho para te relatar que são 200 mil casos de pessoas infectadas no mundo. E o mais alarmante ainda é que 8 mil pessoas já morreram. Sinceramente, tu ainda acha que se trata de uma simples gripe? Essa foi a maior piada que a humanidade já ouviu nos últimos anos. Trump considera essa situação mais grave do que a Segunda Guerra Mundial. Eu não preciso dizer mais nada para você. Diante de tanta notícia, voltou o panelaço no Brasil. Ontem, foram vistos os panelaços no Rio de Janeiro, em Brasília e em outras regiões, contra o presidente Bolsonaro. Hoje, parece que foi anunciado que às 21 horas vai haver outro panelaço, dessa vez a favor do governo. Eu quero saber tua opinião. Comenta aqui o que tu acha sobre isso. Independente do lado, eu fico pensando, coisa de brasileiro mesmo. Panelaço. Agora uma informação de saúde pública. O medicamento ibuprofeno não deve ser usado em hipótese alguma para quem tem suspeita de coronavírus. Como esse vírus muitas vezes ele é assintomático, você não tem sintomas no primeiro momento, e na sequência ele pode parecer uma gripe. Descarte usar o ibuprofeno. Os médicos orientam você usar paracetamol ou dipirona. Eu, se fosse você, nem deixava mais na tua casa o ibuprofeno. Vai que você se engana na hora do caos e tome o ibuprofeno. E agora, para encerrar o nosso jornal informativo do dia de hoje, a maior preocupação de todas, pelo menos foi o que me deixou mais preocupado. Há suspeitas, ainda não comprovadas, que o coronavírus pode reinfectar uma mesma pessoa. Você já imaginou o caos que isso seria? Novas pessoas sendo infectadas, as antigas sendo reinfectadas. Isso realmente é preocupante. Eu acabo esse jornal rezando e pedindo que Deus nos proteja.